Nós, povos indígenas, somos o próprio tempo, somos encantadores do tempo serpente. Quem diria que após mais de cinco séculos de colonização e extermínio, estaríamos aqui, de pé, como nossas florestas, cantando e empunhando nossos maracás em resistência pela vida e pelo bem viver de toda a sociedade. São 524 anos de perseguição, de estupro, de extermínio, de esfoliação e as terras indígenas são as únicas que registram apenas 1% de desmatamento nesse país. Não trocamos mais nossas riquezas por seus relógios, seus espelhos. Já conhecemos o tempo milenar, temos o poder de ver a própria beleza através de milênios. E a cada desenrolar dessa serpente do tempo, reforçamos nossa unidade na conquista da demarcação e da proteção dos territórios indígenas. 20 anos de acampamento Terra Livre, o primeiro realizado em 2004, reuniu apenas 150 indígenas, na data que trazia o nome do erro histórico, Dia do Índio. Hoje somos mais de 6 mil indígenas, celebrando o reconhecimento da nossa raiz originária, como povos indígenas que somos. Atravessamos contradições, desafios, serpenteando como um rio sobre a mãe terra. Uma trajetória que não segue a linha reta do tempo colonizador, mas a cada curva em que parecemos retroceder, saudamos e nos alimentamos da história ancestral, para avançarmos na defesa dos direitos indígenas, na articulação de estratégia e na mobilização pela união das lutas. Lutamos pela terra, porque é nela que cultivamos nossa cultura, nossa organização social, nossas línguas, costumes, tradições. E principalmente estar na terra é o nosso direito de permanecer indígena. Abram seus olhos para o rosto do Brasil. Temos pele multicolor, temos o solo pluriétnico, somos mais de 300 povos, falamos mais de 274 línguas. Nossos olhos foram rasgados com a dor da colonização, nossos olhos foram inundados com o sangue que vocês derramaram sobre a mãe terra. Não se assuste ao ver a angústia nestas faces, a profundeza de nossas testes anciãs. Não se assuste ao ouvir a potência do grito da nossa juventude indígena. Não se assuste ao ver o tamanho da coragem no peito de nossas mulheres guerreiras. O que nos preocupa não é a morte, esta nos conhece de perto. A morte e a vida são parte dessa serpente que transita sobre a terra, dentro das águas e na copa das árvores mais altas de nossas florestas. O que nos preocupa não é a morte, é a covardia de quem tenta dominar o tempo, o indomável. Mesmo sabendo que seu modo de vida, contando vinténs, está em decadência. O que nos preocupa é as doenças daqueles que lucram sobre nossas mortes. Não há mais tempo para vocês, seu agronegócio vai arder em fogo, no fogo do veneno da serpente. Não haverá integração forçada nunca mais. Somos cidadãos de direito, somos nossos próprios representantes. Aldeamos a política e vamos demarcar o Brasil. O nosso marco é ancestral. Sempre estivemos aqui e sempre estaremos aqui. Diga ao povo que avança. Diga ao povo que avança.